Vamos falar agora dos pontos negativos de Vampyr. Vou começar falando sobre a câmera. A câmera do jogo. A câmera do jogo tem um problema. Ela não vai te atrapalhar durante toda a gameplay. Toda a sua experiência não vai sofrer nenhum tipo de dano por causa da câmera. Mas existem dois momentos em que essa câmera pode atrapalhar vocês e provavelmente vai. A primeira é nas suas interações sociais e algumas cutscenes. Ela não vai atrapalhar no ponto de vista do andamento da história. Mas ela vai atrapalhar na tua imersão. Porque você não vai ter praticamente nenhuma liberdade. A câmera vai andar um pouco para a direita ou um pouco para a esquerda e acabou. E às vezes você quer dar uma olhada em volta. Você quer perceber o que está acontecendo ao seu redor. Ou arrumar uma melhor para tirar uma split screen, por exemplo. Ah, mas isso daí não atrapalha nada na jogatina. É mais a questão da imersão. É, mas isso é da fama um ponto negativo. E infelizmente, durante as cutscenes e alguns diálogos, você mal vai poder olhar para o seu próprio personagem. E dependendo de como você iniciou o diálogo, se a pessoa estava sentada em pé ou perto de uma coluna, esquece. Você provavelmente vai ter que mexer a câmera em uma posição X e deixar essa câmera presa nessa posição X para você poder enxergar o personagem. Mas tirando isso, a questão da imersão, eu não vejo onde a câmera mais vai atrapalhar vocês. Mas eu preciso citar isso como ponto negativo. Viagem rápida. Você não tem viagem rápida no jogo. Algumas pessoas podem defender que a proposta do jogo era para que fosse sem viagem rápida. Que existem vários jogos que não tem viagem rápida e nem por isso são jogos ruins. Concordo com todos os argumentos. A proposta desse jogo foi realmente não ter viagem rápida. Existem vários jogos sem viagem rápida que são excelentes. Mas a questão é a seguinte. Um jogo como Vampir, que meio que, de certa forma, te obriga a ir até o ponto A. Aí você tem que voltar até o ponto B. Vá até o ponto C, volta para o ponto B. Do A, você tem que ir para o C, voltar para o B, para o D, para o A, para o F, para o E. Você tem que ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. E eu diria que os primeiros dois terços do jogo você vai ter que fazer muito isso. E você não tendo um veículo ou um meio de transporte que te ajude na rapidez. Eventualmente isso vai acabar te cansando um pouco. Porque você vai fazer isso o jogo inteiro. Tendo em vista que vocês vão precisar visitar comerciantes com frequência. Existem alguns comerciantes no jogo e cada um deles tem uma certa... Não é especialidade, mas eles costumam variar os itens. Então, vocês não vão visitar apenas um comerciante. Vocês vão ter que visitar pelo menos uns três. E a cada vez que vocês dormem, que vocês entram em hibernação e um novo dia se inicia, voltar esses comerciantes é recomendável porque eles vão ter novos produtos. Às vezes, os produtos que vocês compraram na noite anterior vão ter sido repostos. Vocês vão ter que fazer muito isso. E eu acho que uma viagem rápida, pelo menos entre os distritos, seria interessante. Você não precisa de uma viagem rápida para vários pontos. Três pontos de viagem rápida ou dois seriam mais do que o suficiente. Porque você vai ter os seus esconderijos. Vocês vão ter esconderijos. Então, se o jogo... Eu acho que se os desenvolvedores não queriam fazer viagem rápida entre esconderijos, poderia ter pelo menos feito entre os distritos. Mas, enfim, é uma opinião. Muitas pessoas não acham isso um ponto negativo. Mas eu estou colocando aqui como ponto negativo porque, no final das contas, eu acho que o saldo ficou mais negativo do que positivo. Saldo positivo foi a proposta deles. Foi um estilo de gameplay que eles quiseram criar. Ok. Foram bem sucedidos nisso. Ponto negativo. Você acaba tendo vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá. E você passa uma boa parte da sua experiência correndo. Quem já jogou WoW ou alguns MMOs antes de você ter montaria, vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Eu joguei WoW também. Já joguei outros MMOs. Tive que ficar correndo pra lá e pra cá. Não me incomodou tanto porque o cenário é absurdamente gigante e variado. Não é o caso de Vampir. Vampir você tem Londres. É um ótimo cenário. É um prazer andar por Londres. Mas depois de um tempo você praticamente viu Londres. Então você simplesmente está indo e voltando dos mesmos lugares. Enfim, estou deixando isso aqui como ponto negativo. Vou dar uma dica, aquela dica de ouro. Dica de melhor amigo, sempre que possível, sempre destranque portas, abra portões. Você encontrou uma porta, encontrou um portão, encontrou uma passagem, não interessa. Encontrou, é possível destrancar, destranque, abra. Porque isso vai economizar lá na frente da sua gameplay, longas caminhadas, sabe, aquelas voltas imensas que vocês teriam que dar no mapa. Vocês cortam por ali. Vocês podem encontrar uma porta, um portão, tentar abrir, e ele vai dizer, não consigo, está trancado. Se vocês conseguirem de alguma forma chegar do outro lado dessa porta, desse portão, aproveita e destranque. Nem sempre vocês vão conseguir, mas a maioria das vezes vocês vão. E isso vai economizar um tempo gigante lá na frente. Animações faciais. Em geral, as animações são meio caídas, elas não vão atrapalhar a sua imersão, não vão atrapalhar o desenrolar do jogo, nem vão estragar a história, nem nada, enfim. Mas, vocês vão ver os cabelos meio estranhos, vai ter umas luzes bizarras saindo dos olhos dos personagens. Isso tanto nas animações e cutscenes, como em alguns momentos até mesmo durante a própria gameplay. Eu achei que isso foi um detalhe técnico, provavelmente faltou o polimento final do jogo. Ou simplesmente pode ser o motor gráfico. Eu não sei exatamente qual é a razão disso, que eu não sou técnico. Mas, achei que atrapalhou ali, atrapalhou um pouquinho. Vamos botar aí. Deu uma diminuída na imersão, mas não foi nada assim que eu tenha mudado de opinião sobre o jogo em geral. Mas, é um ponto negativo. Ainda sobre decisões da desenvolvedora, eles optaram por não colocar gravação manual. Mas, por um lado, se não tem gravação manual, o jogo grava com muita constância, mas muita constância mesmo. É só vocês ficarem ligados no símbolo de gravação automática. Eu preciso apontar isso como um negativo do jogo, porque eu gostaria da liberdade de escolher os momentos em que eu quero gravar. Por exemplo, o jogo fez a gravação automática no momento X, em que eu acabei de, sei lá, vender um item, ou comprar um item, ok. Aí eu atravessei um distrito inteiro, pra começar uma missão que eu tenho que fazer lá longe. Só que eu não quero fazer a missão agora, porque eu tô com pressa, ou alguma coisa aconteceu e eu preciso sair do jogo. Então eu já vou deixar meu personagem ali, e quando eu voltar, eu já iniciei a missão. Não. Você vai ter que voltar lá pro começo, e andar o distrito inteiro de novo, porque a última vez que o jogo gravou automaticamente, foi logo depois de você vender ou comprar o seu item, como eu citei nesse exemplo. Então uma gravaçãozinha manual, seria bom por isso. O diálogo, mais calmo, ele é um ponto alto, ele é um ponto positivo. No entanto, eu consegui notar, em algumas ocasiões, não importaria a escolha feita no diálogo. Exemplo, fulano, você gostaria de jantar aqui? Aí você responde, sim, o resultado é um. Você responde, não, o resultado é o mesmo. Porque a resposta que o NPC te dá, vale pra qualquer uma das duas escolhas, porque é uma resposta genérica. Foram poucas vezes que eu vi, é verdade, mas eu vi. Dessa forma, acho que a história deixou de ser boa por causa disso? Não. E também não acho que os diálogos deixaram de ser bons por causa disso. Eu só acho que a qualidade final sofreu, porque houve, eu não sei se foi preguiça ou limitação, pra poder fazer galinhos. Ou seja, eu escolho o A, ele escolhe o B, vamos, a gente tem que criar dois galinhos aqui, dependendo do que a pessoa decida. Não, a resposta era genérica, e você vê que não importa o que você dissesse, a resposta dada seria a mesma. Por que que isso não é um ponto negativo maior? Porque pro final do jogo, pro efeito final do jogo, pro resultado final da história, não importa. Porque as coisas que realmente importam foram feitas nos bracinhos. Então onde é que a porrada desse erro, dessa falha no diálogo acaba caindo? A porrada acaba caindo, ônico e exclusivamente, na minha opinião, na imersão. A imersão diminui um pouco por causa disso. Eu acho que é possível, pra qualquer pessoa, fazer vistas grossas a isso, diante do resultado final do jogo. Do tudo isso que eu disse, depois de 50 horas de jogatina, impressões de um gamer, impressões de um jogador, não de um técnico, não de um analista profissional, depois dessas 50 horas de jogatina e o fechamento do RPG, eu posso dizer que é minha nota final, filho. 8 e meio. Eu, de fato e de verdade, de forma sincera, não entendo avaliações tão baixas que foram dadas ao Vampiro. Ele é longe de ser um jogo perfeito. Ele é cheio de pequenos problemas, mas ainda assim, como um RPG, eu acredito que ele entrega tudo o que ele promete. E a proposta dele é muito bem executada. Ele engasga tecnicamente alguns aspectos. A gameplay, por exemplo, não é tão boa. Mas ainda assim, eu acabei curtindo a gameplay. No entanto, a história, a ambientação, a trilha sonora, os NPCs e os diálogos acabam segurando o jogo sem sombra de dúvidas. É um ótimo jogo de Vampiro. Eu recomendo que vocês comprem esse jogo no preço do fundo, se vocês forem amantes de RPG. E se vocês gostarem muito do lore dos vampiros, da lenda dos vampiros, etc. É um a mais. Então, o preço está full e tal. Recomendo que vocês peguem. Ah, mas eu tenho outros RPGs alinhados aqui para jogar. Eu tenho alguns jogos que são longos, que eu quero jogar primeiro. Então, nesse caso, se você já tem outros RPGs em mãos, vocês têm algum outro jogo relativamente grande para jogar antes. Nesse caso aí, aguarde uma redução no preço. Vai jogando seus jogos. E no momento de uma ceia ou alguma coisa, vocês pegam o Vampiro. Mas, ainda assim, aguardando a promoção ou não, eu acho que vocês devem experimentar o Vampiro. Porque é uma experiência sólida, é uma experiência interessante. E eu acho que ela é extremamente satisfatória. Principalmente quando a gente fala de história, trilha sonora e locação. Vampiro é um ótimo RPG na temática dos sugadores de sangue. É o que eu tenho a dizer. E por aqui eu encerro a minha review. Eu não vou dar nenhum spoiler nessa review especificamente. Mas, em alguma outra, se pintar o spoiler, vai ser aquele esquema. Eu vou deixar uma faixa verde para... Uma indicação verde, uma luz verde para... Parte sem spoilers. E uma outra avermelhada para parte sem spoilers. Beleza? Valeu, povo. Um abraço. Até o próximo vídeo.